Receita muito simples Uma cenoura média Um ovo inteiro Três colheres de óleo Meia xícara de creme de leite Diluído com um pouquinho de água Triturar tudo no mix ou no liquidificador Passar toda a mistura para uma tigela Acrescentar duas colheres de farinha de coco Três colheres de farinha de semolina E duas colheres de açúcar Misturar bem E por último Meia colher rasa de fermento químico em pó E agora eu vou assar essa minha massa no micro-ondas Por mais ou menos 4 minutos Voltamos aqui pessoal com o nosso bolo já pronto O meu bolo ele assou em 5 minutos E para deixar o nosso bolo mais gostoso Vou acrescentar um pouco de calda de chocolate caseira Colocar bastante calda E ficou pronto pessoal O nosso bolo de cenoura feito no micro-ondas Muito simples e muito fácil de fazer E eu espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? E eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau.